Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias do Flamengo. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo 56 milhões de reais. Para não deixar ir pro Flamengo, Leila Pereira topa pagar tudo para reforço não assinar com CRF Paulistas querem fechar a contratação antes dos cariocas. Flamengo e Palmeiras brigam ano após ano pelos principais títulos do continente sul-americano. São dois clubes poderosos, que fazem investimentos altos e uma temporada vira fracasso se não levantar ao menos um troféu importante. Para 2023, as coisas não serão diferentes e a disputa já começa pela Supercopa do Brasil. A partida está marcada para acontecer no dia 28 de janeiro, ainda sem local definido, mas o portal AllSport trouxe a notícia no começo desta semana que o Nordeste aparece como favorito para ter essa grande decisão. Sobre reforços, o Verdão entrou firme para contratar um meio-campista que joga na Premier League e teve seu nome aprovado no Flamengo, mas o CRF ainda não conseguiu chegar nos valores pedidos. Trata-se de Manuel Lanzini, ex-fluminense e atualmente no West Ham, da Inglaterra. Segundo o portal TransferMarket, ele está avaliado em 10 milhões de euros, cerca de 56,3 milhões de reais na cotação atual. O jogador tem 29 anos e sua posição de origem é meia central, mas pode atuar pelos lados. O Flamengo buscou informações para obter sucesso nas tratativas, mas o atleta está muito cobiçado no mercado. Quintero, segundo a imprensa argentina, já tem tudo acertado com o CRF, mas ele joga mais pelo lado direito, estilo Everton Ribeiro. O Palmeiras, por sua vez, demonstra entusiasmo em conseguir fechar um acordo, já que está com dinheiro em caixa após vencer Hendrick e também pela necessidade de dar uma resposta ao torcedor após saída de Gustavo Scarpa, que rumam para a Inglaterra. A ideia da presidente Leila Pereira é trazer ao menos um reforço importante para Janeiro e Lanzini se enquadra nesse perfil. Acostumado a jogar em alto nível na Premier League, o argentino se encaixaria perfeitamente em qualquer time do futebol brasileiro. O melhor para Lanzini é jogar no Palmeiras, ou jogar no Flamengo. Deixe seu comentário e se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.